sejam todos bem vindos meus consagrados amigos espectadores e inscritos eu sou o bruno cunha começando mais um vídeo para o canal dessa vez aqui com os amigos mais uma vez da pimentel veículos aqui ó a pimentel veículos na cidade que eu moro porque aqui só tem carro doido é caminhonete é padrão pimentel é diferenciado tá bom eu tô aqui no instagram porque hoje aqui ó arroba pimentel veículos a gente veio conhecer esse carrinho aqui ó já estamos dentro dele e vamos dar uma olhadinha ver qual é que é né então olha só nós temos aqui um gol 89 1.8 álcool com vidro trava e alarme então é isso daí vamos lá que eu vou apresentar para vocês porque esse daqui é o golzinho está disponível aqui na pimentel eu vim conhecer para mostrar para vocês né mais uma vez lembrando fazendo mais um fazendo mais um observação é nosso vendedor eu sou entusiasta e eu venho junto aos amigos para conhecer os carros que estão disponíveis aí e você pode ser o dono né os dados da pimentel vão estar aqui na descrição desse vídeo mas olha esse golzinho com rodas wild né aqui esse carro aqui ele tá tudo originalzinho tá só tá um pouquinho mais baixo com as rodinhas e esse carro aqui ele é placa preta tá bom ó golzinho padrão pimentel com placa preta a gente tá falando de um carrinho um carrinho aqui ó super legal de lata não vidrinho original olha que show vidrinho original aqui também esse aqui também é ok original aqui atrás original também aqui ó tudo original nesse carrinho aqui ó a parte de vidro vou dar um valezinho aqui eu vou mostrar para vocês ó olha que lata incrível cara olha que massa a frentinha tá bem aliadinha tá bem interessante essa cor aqui ó eu gostei já dessa posição para vocês verem a tinta como é que tá o brilho tá bom rodinhas wild aqui vamos ver 185 qualquer medida 45 aro 15 nossa pneuzinho diferente essa medida aí eu acho que eu nunca vi essa medida 185 é isso aqui ó 185 45 aro 15 ok o teto aqui ó não tem ondulação né ó não tem nada cara muito doido muito doido e eu vim conhecer né ó pneu zeradão eu vim conhecer nem vou filmando aqui mostrando para vocês vou mostrar aqui atrás ó o engatezinho aqui não Volkswagen esse aqui tá original também plaquinha preta aqui ó plaquinha preta aqui ó plaquinha preta né olha aí ó tudo novinho cara não tá intrincado bem bonito bem interessante olha aí ó segue né esse embaçador trazendo também a gente vai ter nesse carro aqui bom vou entrar aqui que eu vou mostrar para vocês né olha como é que tá bonito esse carro aqui por dentro cara olha só acabamento de porta aqui ó tudo bonitinho tecido aqui ó não tá solto não tá nada tudo fixo tudo fixo tudo bonito tem um somzinho moderno aqui também ó que já é um pai né com sistema usb e tal vai ter um botulfinho aqui deve ter bom então tem porta aqui ó o porta do objeto dele né que tá escrito aqui tecni som não sei se alguma coisa de época que é isso daí mas é uma marca que tem aqui né igual eu falo pra todo mundo a gente consegue ver muito dos carros sobre essa parte aqui ó quanto que tá gasto se o carro tem dono não tem quanto que tá gasto aqui as pedaleiras tá bom é o método fácil de você ver de repente se o carro realmente foi muito 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 usado se o carro tá muito com adulteração com km que não bate com o pedal volantinho quatro raios olha só quantos km tá aqui marcando 204 legal então a gente tem aqui ó volantil novo né tudo bonito cara tudo em dia não tem trincado no painel nem o afogador tá aqui tô tentando achar alguma falinha alguma coisinha para mostrar para vocês mas tá tudo bem íntegro aqui né e uma coisa interessante nesse carro não sei se vocês eu eu na verdade eu nem sabia mas isso daqui ó tem um chip esse carro ele vem com um chip é que é de alarme da época né legal para caramba então sem isso daqui o carro não dá partida ele fica conectado bem aqui ó você conecta aqui né e é uma chave de acesso legal ano 89 né aqui em cima não tá quebrado ó não tá quebrado teto tá bem legal a parte de trás tá sensacional tá bom tá bom muito bom muito bom e muito acima da média e uma coisa interessante é olha só isso aqui manual de instrução né chave reserva tem com um chip reserva também de alarme né ó queria ver o que tava escrito aqui mas não dá olimpos ó é um sistema olimpos de alarme né então aqui a gente tem que que mais tem aqui tem um acabamento tinha aqui ok e só mas ó fecha tudo bonitinho né o banco não tem rasgado não tem nada cara não tem nada o banquinho aqui hein muito bom abrir o porta-mala vamos lá ficar por também mas vai só vamos dar uma olhada aqui ó gol e saveiro 24 30 libras acho que o cara anotou aqui ó quanto que quanto que é para colocar no pneu então livre de manutenção olha lá o manual identificação olha o tamanho desse manual hoje a gente vê manuais é de carros modernos que é um toroço assim então aqui ó tá o manual dele tudo bonitinho né esse aqui é uma versão gl ok assistência técnica lá ó tal manual é fusíveis tá muito show cara muito show mesmo olha aí tá tudo aí né vou saber o manual de instrução ok eu vou aqui ó também tem também tem aqui conta giro né bem legal os botões aqui ó não tem nada solto tudo em dia tudo bonitinho uma coisa que eu vou fazer eu vou mostrar para vocês esse esquema aqui da partida do alarme tá eu a chave tá aqui ó deixa eu pegar porque deixa eu pegar opa caiu um telefone no chão eu vou pegar aqui porque esse carro aqui as travas dele tá quando a gente tem que tomar cuidado porque ele tem aquele esquema de trava automática então quando fechar a porta tal tem que tomar cuidado para você não não fechar a porta e os os as travas travarem né então quer ver ó ó se liga tirei aqui correto então vem aqui ó ponto morto né então ó ó nem 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 dá nem dá oi ó tá vendo que massa então a gente põe aqui de volta ó volta colocou aqui ó é um chipzinho de contato então a gente põe aqui só lembrando que o chipzinho ele tem lado tá se você botar do lado errado por exemplo se você botar do lado errado ele não vai ligar bom vocês viram aí que eu coloquei inverso ok foi até bom para vocês verem então ó me deu uma tremida lenta assim bem legal bem legal tá funcionando vamos ligar tudo aqui ó nem sei como é que mexe aqui luzes seta né tal apertar os botões aqui ó vidro elétrico ó rapidão ó tá funcionando legal o cheirão de álcool gostoso hein ó os faróis ligados junto com o farol de milho também tá tudo ligado aqui na traseira vamos abrir o porta-malas também para a gente dar uma olhadinha só para conhecer tá aí ó tá piscando né tá da lentinha com aquele cheirinho que a turminha gosta só para a gente desligar volta tudo aqui correto uma coisa que eu não sei é o seguinte falei para mim vocês estão chegando você deve conhecer também por que que chama painel satélite aquele aquele eu não sei isso aqui é o painel satélite o que é o painel satélite que a turminha fala tem então tem ventilador aqui ó tá saindo vento tá ó tá saindo ventinho aqui pelo ventilador o carrinho tá funcionando maneiro cara maneiro e a lentinha a lentinha tá bem bem top desligando tá aí ó ah tem um somzinho aqui tem um somzinho escondido aqui ó então você pode levar um somzinho olha o stepzinho aí ó tudo em dia tá tudo forrado tá tudo bonitinho cara dever de casa aqui tá bem massa as luzinhas estão funcionando aqui de presente ó fechou aí pessoal olha a lentinha ó bonitinha cara tudo em dia é só um escapamentinho tá bom show de bola cara baixa vibração muito legal cara muito legal mesmo as rodinhas aqui ó mais detalhes né ó show show golzinho 89 GL a gente veio conhecer junto então junto com os amigos da aqui da Pimentel Veículos né lembrando que aqui ó tem um chanetinho também ali ó 24.000 km tem um Opala aqui ó espetacular espetacular já tá no canal embaixo atrás do atrás do Opala aqui ó já tá tudo no canal tem uma Brasília aí ó muito doida Germa Lunk com itens Porsche e aqui tem uma saveirinho turbo com itens Porsche também tá bom motoca aí ó motoca aí ó pra quem curte CBR tá mas aqui é o goleta tem a luzinha aqui também ó pra iluminar ainda antes fazer uns trampos selos aqui ó mas é isso daí lembrando que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desses vídeos usados aqui dos amigos da Pimentel Veículos se você tem caminhonetes também ó olha ali ó F250 tem F250 tem mais uma outra também que não tá aqui Ford Ranger tem uns carros bem legais aí bem exóticos por aqui tá bom se você gosta dessas naves de caminhonetes ou desses carros aqui ó né com mais estilão faz o seguinte segue a Pimentel aí nas redes sociais também dá uma moral se você quiser vender também o seu carro sua caminhonete né eles compram caminhonetes chama eles aí que pode ser que sai negócio demorou? então é isso daí turma eu sou o Bruno Cunha até o próximo vídeo valeu deixa aí embaixo o que você achou desse goleta demorou? é nóis até mais e fui!